Opa Farma, remédio que você usa muito mais barato. Nita, 45 anos, produzindo momentos deliciosos a você. Este é o VT Esportivo da Santa Cecília TV. Saiu na cara do goleiro pra fazer, Jefferson tocou pro meio, a bola sofrece, sobrou. A chance do gol do peixe, palma o goleiro em dois tempos, faz a defesa. Brigam pela bola, Rodrigo pelo Santos, Rogério pela Portuguesa, o Rodrigo levou à frente, tentou bater por cobertura, gol! Com categoria boa, troca de passe do Santos à frente, a bola vai sobrar ainda pro Rodrigo, de frente pro gol, pode bater cruzado, rolou pro meio, a chance do gol do Lucas, gol! Autorizado, o pé na direita, ele bate fechado, desvio, gol! Gol do Santos! Vem pela direita, devolveu pro Vitoriano pra fazer um belo gol, bateu pra fora pela linha de fundo, ela passou à esquerda do goleiro da Briosa, do Vitor Alves.